Eu parei nessa questão aqui e não resolvi ela com vocês, não foi? Não é isso? Então vamos dar uma calibrada nela, vamos resolvê-la? Olha só, um capacitor é constituído por duas placas planas e paralelas, cuja capacitância pode ser modificada variando a distância entre as placas. Com a capacitância de 5 vezes 10 a menos 10 Faraday, foi carregado o capacitor a 50 volts e a seguir desligado no gerador. Em seguida, afastam-se as placas até a capacitância cair a 10 a menos 10 Faraday. Calcule a nova DDP entre as placas. Então vem comigo. Então, ele me deu uma capacitância que está aqui, vamos pintar ela aqui, vou passar o marca-texto nela. Ele me deu a capacitância, me deu uma DDP, e ele fala que afasta e quer saber a nova DDP. Olha que interessante. Então vem cá. Então inicialmente, O que eu tenho no início? Eu sei que a quantidade de carga é proporcional ao potencial. Vou colocar um U, que a grandeza a gente estava utilizando ao lugar do V agora. Então vem cá. Eu sei que a carga não vai mudar. Eu tenho 5 vezes 10 a menos 10, e a minha DDP é 50. Então a minha carga é 250 vezes 10 a menos 10 Coulomb. Essa é a carga que o capacitor está armazenando. Entenda uma coisa. Quando eu tirei o capacitor do gerador, ou seja, quando eu desligo o gerador, ele está falando que não está chegando mais carga no capacitor. Então quando ele afasta a distância entre as placas, quando eu afasta, aumenta a distância entre as placas, eu posso, a carga é a mesma. Ah, mas a capacitância mudou. Por que a capacitância muda enquanto eu afasto as cargas, as placas? Olha só, eu não sei que a capacitância depende do Y0, que é constante, permissividade eletrostática do meio, da área e da distância. Ah, eu aumentei a distância entre as placas. Então minha capacitância está mudando. Foi o que aconteceu. A quantidade de carga é proporcional a DDP. A quantidade de carga não mudou. 250 vezes 10 é menos 10. A capacitância mudou para 10 a menos 10. Qual que é a nova DDP? Uma DDP final pode ser? Olha que coisa fantástica, que exercício bacana. Cancela 10 a menos 10 com 10 a menos 10. Quem é a minha DDP? 250 volts. Boa questão? Boa, né? Fácil, tranquila. Esse é um bom momento para você fazer uma pergunta para mim. Não? Então faça uma próxima questão para mim. Olha que maravilha. Está envolvendo eletrostática. E eu sei que vocês amam eletrostática. Eu não te falei que essa matéria junto a eletrostática e a eletrodinâmica? Que maravilha. Que maravilha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, conseguiram? Dá notícia? Estou aguardando. Então, vamos lá, vamos fazer. Entre as armaduras horizontais de um capacitor plano, aplicado a DDP de 1.000 volts. Então, eu tenho a DDP de 1.000 volts. Tá bom, Pedro. Espero mais um minutinho. Estou marcando aqui no relógio. De que, Gabriel? O DDP é volts. Campo elétrico é volts por metro. Distanciamento. DDP de 1.000 volts. Ele me deu o D em centímetros. D igual a 5 centímetros. Ok. Obrigado. 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 Por que é estranho? Por que você achou isso estranho? Não, estranho não. Vamos fazer agora? Espere um tempinho que me pediu. Entre as armaduras horizontais de um capacitor plano, aplicado um DDP de mil volts. A distância é de 5 centímetros. Uma pequena esfera de massa mil quilos e carga que é maior que zero desconhecida, cai entre as armaduras com movimento uniforme. Seja a gravidade igual a 10 metros por segunda quadrada, aceleração da gravidade, determina a intensidade do campo elétrico entre as placas. Olha que interessante. Ele me deu a DDP. Vamos anotar isso aqui. Ele me deu a DDP. Mil volts. Me deu a distância entre as placas. 5 vezes 10 a menos 2 metros, que é 5 centímetros, não é isso? Gente, você vai lembrar de eu falar para você? Eu falei isso para você. Desde o primeiro ano, o C é um submúltiplo. Ele significa centímetro. Ele vale 10 a menos 2. Então, por isso que eu virei. 5 centímetros. 10 a menos 2 metros. Então, o que eu tenho aqui, primeiro ano, terceiro ano? E aí, ele me deu a massa. Falou da massa, que é 10 a menos 3 quilos. Carga positiva, desconhecida, cai entre as armaduras, com movimento uniforme. Ah, isso aqui é importante demais. Ele até me deu uma informação redundante. Movimento uniforme. Por que é redundante? Está vendo que eu falei que é a carga positiva? Não. O redundante é falar que a carga é positiva. Eu vou te explicar por quê. Por que isso é redundante nessa questão. Olha só. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá, então. Como que eu vou encontrar, responder a letra A? Determina a intensidade do campo elétrico entre as placas. Eu sei que é vezes D é igual a U. É o E de U. Lembra de eu brigar com você? De você querer falar Edu? E aí, se você fala Edu, você erra. A distância é 5 vezes 10 a menos 2. E a DDP é 1.000. Então, vamos lá. Então, é igual a 1.000 sobre 5 vezes 10 a menos 2. O 10 a menos 2 vai para cima mais 2. Então, eu tenho que E é igual a 1.000. 1.000, olha lá. 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 ao quadrado sobre 5. 10 ao quadrado é 100. 100 sobre 5 é 20. Então, meu campo elétrico é 20.000 volts por metro. Essa é a resposta da letra A. Letra B. O valor da carga Q. Vamos entender o que está acontecendo aqui nesse exercício. Então, veja bem. Se ele falou que essa carga está descendo em movimento uniforme, a força peso está para cá. Você concorda? Se ele está descendo em movimento uniforme, porque tem uma força contrária ao movimento de queda. E essa força contrária ao movimento de queda, para cima, no caso, só pode ser a força elétrica. Então, por isso que eu estou te falando, ele foi redundante. Não precisava ter me falado que a carga é positiva. Porque para ter uma força elétrica para cima, essa carga só pode ser positiva. Entendeu o que eu quis dizer? Uma pergunta bacana que seria é qual o sinal da carga? Ela é positiva, porque ele cai em movimento uniforme para contrabalancear a força peso e ter uma força elétrica na mesma direção e sentidos opostos. Entendeu? Então, vamos para a letra B. Qual o valor da carga? O valor da carga, eu vou escrever que força elétrica tem o valor do peso, porque está caindo em movimento uniforme. Feliz é quem estuda, peso é massa vezes gravidade. Eu quero o valor da carga, eu sei que a carga é positiva, porque o campo elétrico é 20 vezes 10 a terceira, a massa é 10 a menos 3, a gravidade é 10. Olha que interessante. Então, a minha carga é... Vou escrever assim, 2 vezes 10 a terceira igual a 10 a menos 3. Concorda? Ou, se você preferir, o que vai aparecer vai aparecer o 5? Que 2 vezes 10 vezes 10 a terceira igual a 10 a menos 3 vezes 10. Pronto, agora aparece o 5 do lado de lá. Facinho de você enxergar. Às vezes eu faço isso porque às vezes o aluno tem dificuldade de enxergar como que aparece o número 5, que é o meio que vai ter que aparecer, né? Então, o quê? Então, aqui ficou 5, né? 5. 10 a menos 3 ou mais... 10 a 4 passa para baixo e sobe 10 a menos 4. Então, carga. 5. 10 a menos 4. Menos 7, perdão. Coulomb. 5 vezes 10 a menos 7. Coulomb. Esse é o valor da minha carga. A letra C é muito boa. Letra C me pergunta assim, ó. Se dobrarmos a distância entre as armaduras do capacitor, o que acontece com a sua capacitância? Olha, a capacitância não é Y0 área sobre a distância? Não é isso? Se chamar de... C1 D1 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 Se o D2 é o dobro de D1, então, C2 é Y0 A sobre D2 C2 C2 é igual a Y0 A 2D1 Então, Y0A sobre D1 não é C1? C2 é igual a C1 sobre 2. Eu fiz assim, porque é uma prova de quenetão. Isso aqui é de uma prova de quenetão. Então, você tem que mostrar para a pessoa o que acontece. A resposta é A capacitância reduz a metade do valor inicial. está aí agora um bom momento de você me fazer uma pergunta, se você quiser. Boa questão, né? Também achei. Vamos avançar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Façam essa para mim, por favor. Muito, 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 muito boa mesmo. Obrigado. 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 Gabriel, não lembro a resposta, mas eu quero que você dê uma olhada. 10 à oitava é uma carga gigantesca. Ah, muito bom. Muito bom. Menos 8 é outra coisa. Beleza, beleza. Gabriel, você está fazendo pelo computador? Você está fazendo por onde? Como é que você conseguiu colocar o índice menos 8? O índice 8? Ô, rapaz, não foi escrever errado só, não, meu amigo. Você cometeu um erro de... Já bem, se fosse 10 à terceira, você teria cometido um erro de mil. Você cometeu um erro de distância de 10 a 16. 10 elevado a 16. Como você conseguiu colocar essa potência aí? Ah, seu mala. É porque eu consigo escrever, colocar até o menos 3 através do Altgr. Mas eu queria encontrar uma maneira de escrever pelo chat, de alguma maneira, pela plataforma, sabe? maravilhosa. Vamos lá? Posso fazer? Vamos lá? Vamos lá, posso fazer? Tem que saber o valor, Zé Humberto. Anotei aqui, ó, mapa de carácter. Obrigado pela sugestão. Entendi, Gabriel, boa. O mapa, o bloco de notas também é bom. Bom mesmo. Um capacitor plano de capacitância 10 a menos 8 fara é ligado aos terminais de uma bateria de 18 volts. Qual é a carga elétrica que o capacitor armazena? Vamos lá, então. Vamos calcular a carga elétrica que esse capacitor está armazenando. Como que eu vou fazer isso? Letra A. Quantidade de carga proporcional ao potencial. Quem é a quantidade de carga? Quem é a capacitância? 10 a menos 8. Quem é a DDP? 18. 18 vezes 10 a menos 8 coulomb. Ou se vou deixar assim, que eu só queria 180 vezes 10 a menos 9. Tá bom assim, tá ótimo. Acabou a letra A. Pode errar um negócio desse? Não pode, de jeito nenhum, né? Tranquilo? Q igual a C vezes U. 18 vezes 10 a menos 8 coulomb. Letra B. Ah, essa letra B é muito boa. Ele pergunta assim pra mim. Qual a velocidade... Da superfície da placa positiva, parte uma carga elétrica de meio microcoulomb e massa 0,2 gramas, inicialmente em repouso. Qual a velocidade da carga ao alcançar a outra placa? Despreze as ações gravitacionais. É porque o bonitão aqui, na hora que copiou a questão, ele... Deixa eu arrumar ela aqui. Ele esqueceu de... Na hora que foi arrumar, aconteceu de ela ficar escura. Eu não tenho dado o print legal. Pronto, agora sim. Despreze as ações gravitacionais. Caramba, hein? Eu estou desprezando as ações gravitacionais. E ele virou pra mim e perguntou assim. Qual a carga... Qual a velocidade? Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, tem várias maneiras de fazer. Primeiramente, vamos pensar aqui. Eu sei que a força elétrica... Olha o que eu vou fazer aqui. Vamos brincar com essa questão. Eu sei que a força elétrica é a força resultante. Feliz é quem estuda. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a aceleração adquirida por essa carga é... Que é sobre a massa. Beleza. Qual que é a distância entre a placa positiva e a placa negativa? Essa distância aqui eu vou chamar de D. D. Será que eu posso aplicar... Eu quero encontrar a velocidade, não é? Vamos lá. V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S. Conhece essa equação? Que torre sério, não é isso? Não é isso? E sobre M. O delta S é a distância, a placa positiva e a placa negativa. É a distância. Então, eu sei que V ao quadrado é igual a 2Q. Você lembra que E vezes D mede a DDP? E vezes D é U. Sobre M. Está aí a resposta. Então, V ao quadrado é igual a 2. A carga é meio. Meio é 5 vezes 10 a menos 1. Micro é 10 a menos 6. A DDP é 18. Que divide a massa. A massa é 0,2 gramas. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. E o grama, para virar quilograma, eu divido por mil. Que é multiplicar por 10 a menos 3. Entendeu essa brincadeira aqui? Agora, as coisas ficaram diferentes. Olha que coisa bacana. Olha o 2 e me embora. Beleza? 10 a menos 1 e me embora. Então, V ao quadrado. 15 vezes 8, 90. O 10 a menos 3, já para cima, mais 3. Menos 6, mais 3. É 10 a menos 3. V ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 2. Vamos extrair a raiz dos dois lados. V é igual a 3 vezes 10 a menos 1 metros por segundo. Ou, se você preferir, 0,3 metros por segundo. Está na mesma. Agora, o treino fica interessante. Porque olha que coisa bacana. Alan, só tem essa maneira de fazer isso envolvendo as leis de Newton e Torricelli? Não. Tem uma outra maneira legal de fazer. Vou chamar de B. B, Perito. Eu vou aplicar o teorema da energia cinética. Que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O que é o trabalho da força resultante? A força resultante é a força elétrica. Então, o trabalho da força elétrica é igual. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Quem é a inicial? 0. Trabalho da força elétrica. Quem que é o trabalho da força elétrica? O trabalho é a força elétrica. V da distância. Força vezes a distância. Igual a mv ao quadrado sobre 2. Feliz é quem estuda distância. Igual a mv ao quadrado sobre 2. Eu poderia falar logo do trabalho da força elétrica. Q vezes 1. Mas eu estou aproveitando para revisar isso de novo com vocês. Então, ficou 2q. E vezes d vira 1. Igual a mv ao quadrado. Então, v ao quadrado. Igual a 2q. U. Sobre n. Você vai ver que é a mesma equação que eu havia encontrado aqui de verde. De vermelho. Olha para essas duas equações. Então, tanto faz eu resolver o exercício usando a lei de Newton, Torricelli, como aplicando o teorema da energia cinética. O trabalho da força elétrica. Deixa eu te falar, terceiro ano. Um assunto extremamente recorrente, muito poderoso, importantíssimo. É trabalho e energia. Para os alunos que vão do terceiro ano ao plantão, eu resolvi um exercício muito bacana de trabalho e energia. Aliás, resolvi vários, né? Mas dessa semana foi bacana. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Na segunda fase da Fulvest. Pegue o plantão e resolva ele. Quer dizer, hashtag fica a minha dica, né? Eu sei que cada um tem aí seu jeito de pensar, de fazer. Mas eu estou me esforçando ao máximo para o plantão ter um nível cada vez melhor. Daí a relevância desse tipo de exercício. Você está vendo, cara, que o aluno às vezes vira para a gente e fala assim, Ah, eu sou muito bom em eletricidade e não sou bom em mecânica. É mecânica no meio de eletricidade. E vice-versa. Entendeu? Se a nossa ele me dá a velocidade que chega e me pede a carga, você vai ter que fazer o caminho inverso até chegar na carga. Então, isso aí é um procedimento, é um processo que vai amadurecendo com vocês. Falta aí menos de dois minutos para o término da minha aula. Deixa eu fazer uma breve leitura de Minutos de Sabedoria com vocês. Aqui, apareceu. Que as páginas 115 de Minutos de Sabedoria. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem, segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo. Mas, por enquanto, plante as sementes de bondade e do amor, por onde quer que você passe. Minutos de Sabedoria, lição 115, para quem possa interessar. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, né? E a gente faz, às vezes, um plantio muito bom, planta boas sementes. Quer dizer que planta no coração dos outros os bons sentimentos e, muitas vezes, a gente não colhe aquilo que a gente esperava colher. Então, eu vou te dar uma dica. Certo a feito, eu li um poema que se chama O Menestrel. Acredita-se que esse poema foi escrito por William Shakespeare. Porque acredita-se que ninguém, naquela época, teria uma lucidez, uma maturidade para escrever um poema tão lindo. E tem uma parte que, em especial, me marcou. Que é mais ou menos assim. Aliás, várias partes me tocaram, mas essa cabe nessa leitura. Que diz assim. Não é porque a pessoa não te ame como você gostaria que ela te amasse. Que ela não esteja te amando com o máximo das forças que ela poderia amar. Então, muitas vezes, a gente quer colher nos outros aquilo que nós plantamos. Mas queremos colher do jeito que nós queremos. E, muitas vezes, a pessoa está nos oferecendo o máximo que ela poderia nos oferecer. A gente só pode dar aquilo que tem. Você não pode querer que a pessoa dê algo que não tem. Você não pode querer que a pessoa te ame do jeito que você gostaria que ela te amasse se ninguém ensinou ela a amar. Você não pode querer que a pessoa tenha um sorriso para você igual você tem para ela se ninguém ensinou para ela como sorrir. Você não pode querer que a pessoa te ouça com a atenção que você ouviu se ninguém ensinou para ela a importância de escutar. Então, que sejamos nós as pessoas que ensinem, não as pessoas que cobrem. Porque cada um só dá aquilo que tem. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela participação de 123 pessoas na minha aula. Obrigado pela parceria e coordenação, mais uma vez. Vida longa e próspera a todos. Um bom final de semana para vocês. E até o nosso próximo encontro. Obrigado. Tchau. Tchau. Gabriel, obrigado pela dica. Estou copiando aqui. Tchau. Tchau.